O incêndio no edifício Joelma foi uma tragédia ocorrida em 1º de fevereiro de 1974 no atual edifício Praça da Bandeira, região central de São Paulo, e provocou a morte de 187 pessoas, deixando mais de 300 feridos. O incêndio aconteceu menos de dois anos após o incêndio do edifício Andraus. A tragédia do Joelma continua sendo o segundo pior incêndio em Arranha-Céu por número de vítimas fatais, perdendo somente para a tragédia das Torres Gêmeas, do World Trade Center em Nova York. Pra darmos início no vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações e fica até o final. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Sociedade Metaverse. Eu sou o Breno, o seu guia por este caminho. E antes de começarmos a falar sobre esse terrível desastre, vamos voltar um pouco no tempo antes dessa construção ser feita. O ano era 1948. O químico Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, morava na localidade onde o prédio posteriormente foi construído. Um jovem promissor e estudioso pediu para que fosse construído um poço no fundo da sua casa, com o pretexto de que iria fazer pesquisas naquele lugar. Algumas pessoas próximas estranharam esse pedido, mas ninguém imaginava qual era o objetivo final desse poço. No dia 5 de novembro, Paulo informou aos amigos que fariam uma viagem com a família para o Paraná. Alguns dias depois, enviou notícias de que suas irmãs e sua mãe teriam falecido em um grave acidente de carro próximo à Curitiba. E como não tinha feito nenhum funeral ou alguma outra cerimônia, vizinhos e amigos passaram a desconfiar de que algo não condizia com as declarações de Paulo. Esse fato, através de denúncia, levantou suspeitas dos policiais que iniciaram uma investigação e, com essas investigações, descobriram a construção desse poço no quintal da casa dele no final de outubro. Na tarde do dia 23 de novembro, os policiais foram até a casa do suspeito e, após revistá-la, interrogaram-nos sobre o poço. Paulo foi com os policiais até o local, que a princípio não apresentava irregularidades. Os policiais chamaram o corpo de bombeiro e solicitaram que escavassem, assim encontrando o corpo das três vítimas, enrolado em panos pretos, braços amarrados e jogados de cabeça para baixo. Enquanto os policiais escavavam, Paulo Ferreira disse que iria até o banheiro. Nesse momento, ele vai até a sala, pega sua arma em uma das suas gavetas e atira contra a própria cabeça. Os corpos estavam num estado de decomposição muito avançado e um bombeiro acabou morrendo de infecção cadavérica. Existiram várias teorias sobre a motivação desses crimes. Uma é de que ele queria namorar uma moça que não era mais virgem e a família não aprovava. Outra é de que ele não queria cuidar da sua mãe e das suas irmãs porque elas estavam doentes. Ninguém nunca descobriu a verdade. Mas a partir desse dia, o crime ficou muito conhecido como o crime do poço. E ficou sendo um lugar considerado amaldiçoado. Muitas pessoas diziam ouvir gritos e vozes ali naquela região. Depois disso, ninguém mais morou ali. Vinte anos se passou e aquele lugar já foi demolido para ser construído um prédio. O edifício começou a ser construído em 1969. Foi concluída sua construção em 1972 e já foi imediatamente alugado ao Banco Crefisul. No começo de 1974, a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos, quando no dia primeiro de fevereiro, às 8h45 de uma sexta-feira chuvosa, um curto circuito e um aparelho de ar condicionado no décimo segundo andar deu início a um incêndio e rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. O edifício era meio que uma bomba relógio, pois a instalação elétrica era super precária, o Código de Obras do município de São Paulo em vigor na época era do ano de 1934, ou seja, ultrapassado em 40 anos. Na década de 30, a população da cidade ainda não ultrapassava os 700 mil habitantes. Os edifícios eram baixos, com poucos andares e certamente não estavam equipados com todos os aparelhos que já existiam na década de 70. Sem contar que todos os elementos que continham nas salas eram altamente inflamáveis. Tinham móveis de madeira, carpetes, cortinas de tecido e era forrado com fibra sintética. Isso aí só contribuiu para o alastramento do fogo. Vale destacar que hoje em dia o corpo de bombeiros leva muito a sério a questão dos materiais de acabamento e revestimento. Existe uma instrução técnica que trata apenas disso, que é a IT nº 10-2011, e deve ser seguida à risca. 15 minutos após o curto circuito, era impossível descer ou subir as escadas que ficavam no centro dos pavimentos, e foram bloqueadas pelo fogo e a fumaça. Os corredores eram muito estreitos e não tinha saída de emergência. Muitas pessoas ainda tiveram a sorte de se salvar descendo pelos elevadores, mas rapidamente eles também pararam de funcionar por conta do fogo que causou a pane elétrica. E foi aí que 13 pessoas que ficaram presas no elevador foram totalmente carbonizadas, sem conseguir sequer serem reconhecidas. Elas ficaram muito famosas sendo as 13 almas enterradas no cemitério São Pedro. Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram se abrigar nos banheiros e parapeitos das janelas. Outros sobreviventes concentraram-se no 25º andar, que tinha a saída para dois terraços. Muito provável, eles acharam que poderia acontecer igual ao edifício Andraus, que as pessoas foram para o terraço conseguindo serem resgatadas de helicóptero por lá. Mas a situação do edifício Joelma era muito mais difícil. Os terraços do Joelma não tinha heliporto, sem contar que a temperatura já chegava a 700 graus. Uma temperatura dessas derrete até vidro. Então, se o helicóptero chegasse perto, correria o risco dele cair também, por conta desse fator. Alguns sobreviventes relataram que a sensação dos que estavam lá em cima no terraço, ao olharem para baixo, era como se abrisse uma panela de pressão quente com água fervente e o vapor fosse diretamente no rosto. Os que estavam no terraço mais abaixo não conseguiram sobreviver, acabaram morrendo, sobrevivendo somente os do outro terraço. No prédio, ainda haviam muitas pessoas desesperadas tentando sair do fogo, balançando as mãos, os braços para serem resgatadas, querendo que tudo aquilo acabasse logo. Mas os helicópteros não conseguiam sequer chegar próximo devido ao calor escaldante. Na rua, os bombeiros tentavam agir em meio toda aquela confusão. E para piorar, as escadas dos bombeiros só conseguiam chegar até o décimo sexto andar, mesmo improvisando algumas escadas para chegarem mais acima. O maior problema é que até os bombeiros conseguirem chegar até o vigésimo andar, assim que o fogo chegou até lá, muitas pessoas se atiraram de lá de cima. Em meio a todo aquele desespero, essas pessoas saltavam do prédio, como sendo uma medida instintiva pela sobrevivência. Embaixo, os bombeiros acenavam e pediam calma, para ter um pouco mais de paciência, pois o fogo já tinha apagado. Algumas pessoas pintavam faixas escritas, não saltem. Outras diziam, o fogo já apagou, coragem, vamos salvá-los. O corpo de bombeiro recebeu a primeira chamada às nove e três da manhã. Dois minutos depois, viaturas partiram de quartéis próximos, mas devido ao trânsito, só chegaram no local às nove e dez. Sete minutos que pareciam uma eternidade para aquelas pessoas. No dia do incêndio, havia cerca de 756 ocupantes. Os andares ocupados pelo Banco Crefissu foram totalmente destruídos. Trabalhavam ali 861 funcionários, dos quais 600 haviam chegado bem na hora que o incêndio se iniciou. Além deles, haviam também 71 funcionários da empresa de limpeza continental, que também acabaram perdendo a vida. Somente às 14h20, todos os sobreviventes foram resgatados. E às 15h, as buscas por sobreviventes foram encerradas. Nesse acontecimento, houveram muitos protagonistas, desde bombeiros e civis que estavam ali, até pessoas que ajudavam com informações nos prédios ao redor. Alguns sobreviveram por conta do atraso do trânsito, chegando lá somente depois do incêndio já ter se alastrado. Outras, por perceberem que havia algo de errado no prédio, já desceram as escadas e saíram correndo dali. E uma dessas protagonistas está Volkmar Carvalho dos Santos, sendo uma das vítimas do edifício, mas que ganhou bastante repercussão após psicografar cartas para sua mãe e seu irmão através de Chico Xavier. Bom, mas a nossa história termina por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.